Eu acredito que um evento como esse, o Rama 2020, ele tem um potencial enorme para trazer a consciência no tema. Então, é muito rico você ter a presença de varejo, produtores, indústrias e até consumidores aqui, tendo mais conscientização da importância do alimento seguro e também da rastreadibilidade. Acho que a Abras está de parabéns de conseguir fazer essa união, essa junção dos atores e também, principalmente, de trazer temas que em alguns momentos são críticos de você falar com o consumidor e discutir aí nos elos da cadeia como esses temas podem ser traduzidos em uma linguagem mais fácil para o consumidor final. E o que a Bayer trouxe aqui hoje para o evento? A gente dividiu um pouco, a Bayer dividiu um pouco o trabalho que faz, seja desde a questão de produtos que ajudam o produtor a produzir alimentos mais seguros, sementes, inovações, até mesmo como no nosso stand a gente está mostrando um pouco a inovação da melancia sem semente, uma novidade aí para o mercado, mas também um pouco do trabalho que a gente faz com os serviços que são oferecidos para o produtor. Esse serviço sempre levando para a questão da aplicação segura, mas também oferecendo a possibilidade do produtor ter o caderno eletrônico de campo, ele ter a rastreadibilidade e poder fazer análise do produto, do alimento já dentro da fazenda, antes de sair isso para o varejo. Então a gente dividiu um pouquinho como essas soluções são integradas e o que a gente está fazendo hoje já no Brasil com relação ao programa.